Hallo, hallo! A gente vai aprender alemão com Wortschatz, ou seja, com vocabulário. E hoje a gente vai aprender vocabulário relacionado a Mürburgring, ou seja, móveis. Bora aprender a falar os móveis em alemão? A gente vai falar com calma, a gente vai ter as palavras, o gênero, a gente vai ter frases de contexto, tudo pra você, pra ficar bem mais fácil pra você aprender. Vamos começar com a cama. Cama em alemão eu digo bett. Das bett. É uma palavra neutra, por isso das, né? Das bett, a cama. Uma coisa interessante é que a gente pode falar da cama, de solteiro ou de casal. Nesse caso a gente vai colocar uma palavrinha antes da palavra cama. Se for uma cama de solteiro vai ser das Einzelbet. Das Einzelbet. O plural de cama é kamas com e n no final do alemão. Betten. Betten. Ou seja, das Einzelbet ou die Einzelbetten. Todos os plurais em alemão tem o artigo die, por isso que muda, tá? Das bett, die Betten. Plural. Então, essas são as camas de solteiro. Vamos ver uma frase. Se a gente quiser perguntar, você precisa de uma cama de solteiro nova? Fica... Brauchst du ein neues Einzelbet? Brauchst du? Por quê? Brauchen é precisar. Du é você. Brauchst du? Você precisa. Quando a gente tem perguntas em alemão, o verbo vai vir sempre antes do sujeito. Então, brauchst du? Você precisa. Ein neues. Uma nova Einzelbet. Cama de solteiro. Então, brauchst du ein neues Einzelbet? Você precisa de uma cama de solteiro? Nova. E se a gente quiser uma cama de casal? Bom, a gente vai precisar do duplo, né? Casal aqui vai ser duplo. Doppel. Doppelbet. Das Doppelbet vai ser a cama de casal plural também com n no final. Die Doppelbetten. As camas de casal. Então, vai ficar Einzimmer mit Doppelbet, bitte. É o nosso exemplo. Einzimmer mit Doppelbet, bitte. Está ali no hotel. Vai pedir um quarto com cama de casal. Você diz Einzimmer mit Doppelbet, com cama de casal, bitte, por favor. O que mais, gente? E a mesa de cabeceira? A mesa de cabeceira eu vou chamar de mesa da noite em alemão. A palavra mesa é der Tisch. Der Tisch é a mesa. Der Tisch. Se a gente quiser falar a mesa da noite, eu vou precisar da palavra noite, que é Nacht. Então, der Nachttisch é a mesa de cabeceira. Plural com E no final. Die Nachttische. As mesas de cabeceira, porque o plural de Tisch é Tisch, com E no final, tá? Então, vamos ver um exemplo. Ich habe mein Handy auf den Nachttisch gelegt. Ich habe gelegt. Aqui eu tenho um passado chamado perfect, que é com haben, mais o verbo lá no final, no participio gelegt, tá? Ó, se você não sabe o passado, não se preocupe. Esse aqui, haben mais gelegt, haben mais gelegt, é o passado verbo legen, que é colocar. Então, habe gelegt, eu coloquei. Mein Handy é o meu celular auf den Nachttisch. Auf é em cima de Nachttisch, a gente já sabe, que é a mesa de cabeceira. Então, eu coloquei o meu celular na mesa de cabeceira. Guarda-roupa, vamos lá. Guarda-roupa também é uma palavra legal, porque a gente vai precisar primeiro da palavra armário, que é schrank. Masculina, der schrank. Der schrank, o armário. Só que o armário fica de roupas, né? Então, eu vou precisar da palavra roupas, que é kleider. Então, der kleiderschrank é o armário de roupas ou guarda-roupa. O plural vai ser schränke. Eu coloco um laute em cima do A e E no final vai ficar schränke, schränke. Então, die kleiderschränke, os armários de roupa, ou seja, os guarda-roupas. Um exemplo. Quando eu coloco esse zu na frente do adjetivo, o que acontece? Ele está dando ênfase a esse adjetivo de uma maneira negativa. É o que a gente usa para falar do demais. Quando eu falo assim, nossa, esse armário é pequeno demais. Esse demais é o que é negativo. É menor do que deveria ser. Pequeno demais. Mas muita atenção, porque esse demais em português, em alguns casos, ele pode ser usado em contextos positivos. Eu posso poder, por exemplo, dizer, nossa, você é linda demais. Uma coisa positiva, né? Em alemão, não. Se eu uso esse zu, esse demais, é sempre negativo. Mesmo que o adjetivo seja bom. Por exemplo, se eu falo assim, du bist zu schränke. Você é linda demais. Mas se eu tenho esse zu, eu estou falando que você é linda demais para alguma coisa que você deveria ser mais feia. Entende? Então, mesmo em contextos positivos, quando eu tenho esse zu, ele vai sempre trazer uma ideia negativa de demasiado, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem a cômoda. A cômoda, eu vou dizer, de komoda. Com N no final vai ser o plural, de komodem, as cômodas. Por exemplo, de komoda ist aus Eichenholz. Ou seja, de komoda, a cômoda, ist, é, aus. De, esse aus eu vou usar para falar de material. Quando eu quero falar que é de madeira, é de plástico, eu uso esse aus. Esse aus vai significar de. Inclusive, a gente tem o material aqui, Eichenholz. Eichenholz é madeira e Eichen é carvalho. Então, madeira de carvalho, né? Então, a cômoda de madeira é de carvalho. O que mais? Vamos falar de sapateira. No Brasil, a gente não usa muito sapateira. Na Alemanha, tem muito sapateira. No Brasil, também tem, né? Mas na Alemanha, praticamente toda casa tem um lugar ali para colocar sapato, sapateira, que a gente vai chamar de schuchrank. Por quê? Atenção, a gente já aprendeu a palavra armário. Der schrank, armário. Só que aqui no armário de roupas, é armário de sapato. Então, eu vou usar a palavra sapato, schuh. Schuhschrank é o armário de sapatos ou a sapateira. A gente já aprendeu o plural de armário, que eu vou colocar umlaut no A e é no final. Schränke. Esse mesmo plural eu vou usar para sapateira. Vai ficar die schuhschränke, as sapateiras. Então, eu posso dizer, Meine schuhe sind im schuhschrank. Ou seja, meine schuhe, meus sapatos sind, estão im schuhschrank, no armário de sapato. Ou seja, na sapateira. Mais um. O espelho. Espelho é uma palavra masculina em alemão, artigo der. E vai ser Spiegel. Inclusive, é o nome de um jornal muito importante na Alemanha, Spiegel, que significa o espelho. Der Spiegel. O plural vai ser exatamente a mesma palavra. Spiegel, ele só muda o artigo. Die. Então, die Spiegel, os espelhos. Então, der Spiegel, o espelho. Die Spiegel, os espelhos. Então, eu digo, Es gab hier einen runden Spiegel. Es gab. É o passado de es gibt. Calma lá. O que é es gibt? Es gibt é a, no sentido de tem. Existe, quando eu digo assim, Há três crianças na casa. Há dez árvores no campo. Es gibt. Ah, tem. Quando eu quero falar o passado, Es gab. Tinha. Havia. Tá? Hier, aqui. Então, havia aqui einen runden, um redondo Spiegel, armário, espelho. Então, havia aqui um redondo espelho. Um espelho redondo. Tá? E por último, e não menos importante, Die Lampe. Die Lampe vai ser O abajur, a luminária. Tá? Parece lâmpada, né? Mas lâmpada é outra palavra em alemão. É... Essa lâmpada que parece uma pera. É glübier, né? Mas Die Lampe. Então, eu vou falar do abajur, da luminária. Com N no final, é o plural. Die Lampen. Os abajures. Abajur. Qual é o plural de abajur? Abajures? Ei, gente. Depois vocês me contam. Abajures. Que estranho. E as luminárias. Bom, Die Lampe steht auf dem Nachttisch. Die Lampe, a luminária, o abajur, steht, está. Esse steht é quando alguma coisa está em pé, né? O abajur, a luminária, geralmente ela fica em pé, né? A gente não coloca ela deitada em algum lugar. Então, eu uso ab steht. Auf, em cima de, Nachttisch. Nós já conhecemos, já aprendemos hoje. É a mesa de cabeceira, tá? Então, agora eu vou ler todos os vocabulários novos para você. e você vai repetir junto comigo. Fechou? Então, vamos lá. Das Einzelbett. Das Doppelbett. Der Nachttisch. Der Kleiderschrank. Die Komode. Der Schuhschrank. Der Schuhschrank. Die Lampe. E assim a gente termina essa aula. Tschüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss. Tchau. Tchau.